Se não, não vai dar certo. Ótimo. Obrigado, Samuel. Foi muito boa aí. Agora sim, começou a gravar. Vamos começar do início. Eu estava dizendo que na semana 1 não teve nenhuma tarefa, nenhuma coisa. Foi mais para a gente se ambientar dentro do Moodle. E agora aqui, na semana 2, a gente tem a tarefa que está aqui. As listas não serão entregues, só as tarefas é que serão. E a entrega é feita por aqui. Clica aqui e faz o upload de um PDF que vocês vão preparar separadamente. E é um PDF por grupo. É suficiente, não tem problema nenhum. O que eu acabei de colocar lá no fórum da semana 2, nesse fórum daqui, foi a seguinte observação. Na hora de vocês fazerem, teve pessoas que participaram e teve pessoas que não participaram da elaboração. O fato de estar no grupo não significa dizer que fez a tarefa. Então, eu estou pedindo a vocês, assim, encarecidamente, né? Coloque o nome dos alunos que efetivamente participaram daquela solução. Esses alunos vão ganhar as notas. Os que não estiverem lá, não vão ganhar. É natural, né? Isso é importante porque pode ser, por exemplo, que o grupo comece com quatro e todo mundo está trabalhando, tal. Ótimo, o nome dos quatro estão lá. Mas pode acontecer que um abandone a disciplina. Ou que, eventualmente, naquela semana aconteceu um problema e ele não participou. Aí não é justo dar nota para o grupo e ele ficar com a nota igual, né? Então, é importante. Coloquem o nome dos participantes lá. Eu até, assim, incentivo vocês a colocarem os nomes assim. Se não colocar o nome, vai perder o ponto. Que é para vocês não esquecerem de fazer isso daí. Não, tudo bem. Não precisa. O Matheus aqui está perguntando se precisa cada pessoa do grupo fazer o upload. Não é isso, não. É um PDF por grupo e basta que um aluno faça o upload. Não tem problema. Aliás, me falaram que estava até com dificuldade de encontrar o livro. O que é que foi? Então, essa é que vai ser a ideia, né? O TCC, eu tenho impressão que vocês já devem, pelo menos, ter começado a olhar o que está acontecendo aí. Vocês vão editar no editor semelhante ao dos fóruns, usando a notação matemática e fazendo o upload das figuras que vocês vão obter do Maxima. O comando do Maxima não funciona direto. Vocês vão lá no Maxima, fazem os comandos, fazem o print screen, né? Incluindo o comando e o resultado do comando e colocam o resultado lá. A ideia é como se vocês estivessem ensinando outros alunos a resolver aquele problema no Maxima. Tudo bom? Então, essa é que é a ideia, né? E para isso, eu tenho aqui o exemplo. Vocês vão acompanhar esse exemplo de Aditinho. Eu acho que não tem problema nenhum. Outra informação é a seguinte. Vocês viram que a aula da semana passada ficou no ar? Eu só entro a aula dessa semana. Na próxima semana, a aula 1 vai sair. A semana 1 vai sair. E vai ficar a semana 2 e a semana 3. A ideia é focar vocês no momento que é importante daquele período do curso. Então, aqui, por exemplo, vai sair a semana 2, a semana 1, mas os textos vocês vão ter todos lá separados, né? Os textos estão aqui nas notas de aula, com todos aqui. As aulas gravadas vão ficar aqui em cima. Isso aqui não some. Eventualmente, os vídeos vão sumir. Mas, os vídeos, vocês têm os links para o YouTube, está tudo resolvido. Não tem problema. Então, não perdem muita coisa. Essa daqui vai sair e vai entrar, então. Na próxima semana, sai a semana 1, entra a semana 3, fica a semana 1. Essa que vai ser a de novo. Ok, então está tudo certo. No TCC, a mesma coisa? Não, no TCC... Olha, vamos fazer aqui a pergunta do Matheus. Olha só. Ele perguntou se na tarefa bastava um aluno fazer o piloto. É verdade. No TCC, não tem o piloto. Vocês vão editar e o texto já vai estar lá. É só salvar e não tente entregar. A ideia é que todos editem esse arquivo. Mas, ele não tem entrega do TCC. Vocês abriram, editaram o arquivo, ele já vai estar lá direitinho. Tá bom? Então, está certo, né? O Samuel está perguntando se a tarefa pode ser feita na mão. A tarefa pode, vocês podem escanear o caderno, se quiserem. Eu brinquei na aula passada que quem usar o LaTeX já sai na frente. Não é verdade. Não é assim. É só uma brincadeira, né? Usar o LaTeX é muito bom, vale a pena. Vocês quiserem usar, não tem problema. Mas, se quiserem resolver na mão e escanear o caderno, pode ser feita. Porque o vidro não pode cortar, né? O João Santos está perguntando como é que você cria o HTML a partir do Maxima. Não, 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 não. Você não cria o HTML, não. Você faz o seguinte, vai lá no Maxima, abre, dá o comando e ele vai dar o resultado. Faz um print screen da tela. Virou uma figura. Essa figura você coloca dentro do TCC. Você tem lá no TCC como incluir figuras. Tá certo. Então, no Maxima, vocês vão incluir figuras, né? Então, tá certo. Deixa eu mostrar aqui o exemplo do TCC para vocês. Então, a gente combina isso daí, tá ótimo. Eu não vou fazer a transferência agora mesmo. Assim, eu acho que vai ser mais tranquilo. Tá bom. Beleza. Aqui, olha. O TCC, isso aqui, vocês vão escrever. Tal, universidade, grupo, turma, período, trabalho, grupo, qual o número do grupo, os componentes do grupo, né? Os componentes que efetivamente participaram da solução. Se alguém não participou, tira o nome dele aqui. Aí, vocês vão fazer aqui a notação matemática. Isso aqui a gente já viu como funciona. É o editor. Esse arquivo é um arquivo HTML, né? Tá dentro da web. Aí, vocês vão escrever isso daqui. Isso aqui tá escrito. Tá lá com notação, etc. Agora, o que é isso daqui? Que tá em um comando do Maxima, tá vendo? Esse comando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo selecionar aqui. Veja que os textos eu seleciono. A figura, não. A figura, ela é sozinha. Então, vocês fizeram um print screen dessa tela. E eu fizeram mostrando essa figura aqui dentro do HTML. Tá bom? Então, essa que vai ser a ideia, né? Aí, continua escrevendo. Tá lá. Tá. Vai incluir um comando do Maxima. Isso aqui é uma figura. Tá bom? Então, acho que assim ficou melhor aí a brincadeira, né? Tá bom a ideia? Ok. O Matheus acha melhor fazer no caderno. Pode fazer. Mas você vai perder uma chance ótima de mostrar uma belíssima matemática para os seus colegas. Eu sou pandito. Mas tá bom. Pode fazer, sim. Não tem problema. Então, tá ok. Vamos continuar agora a nossa brincadeira. Então, tá tudo certo aí. A entrega tá direitinho. O prazo pra entrega tá lá, né? É até domingo, cinco minutos antes da meia-noite. Pra ficar lá. Então, vocês têm que entregar isso daí. E tem a penação. Demorou a entregar, perde o ponto. Então, essa que é a ideia. Não fazerem isso. Tá bom? Ok. Então, vamos continuar. Vamos lá pra nossa aula. Deixa eu fazer agora... Oi. O Samuel tem outra dúvida aqui, olha. Olha, né? Sim, você começa... Ele tá perguntando se a pessoa começa a editar o TCC lá no Wiki. Exatamente. E todos o pessoal do grupo tem acesso a essa edição. Tá bom? Então, você pode editar e todo mundo do grupo também, né? Pode, inclusive, ser simultâneo. Ele sabe gerenciar essas coisas direitinho. E na hora de salvar, salve o arquivo lá direitinho. O bom é que você salvou aqui, a outra pessoa vê de lá imediato. E pode acrescentar, retirar. Esse ferramenta Wiki é bem interessante. Tá legal? Então, tá tudo bem. O Bruno tá se divertindo aí com o quadro branco, né? Ok. Ah, fez uns eixos. Tá tudo direitinho. Bruno, deixa aí eu fazer o upload da coisa. Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer o upload da nossa brincadeira pra gente começar a aula de hoje. Isso. Ops, ele tá convertendo aí o arquivo. Tá processando, só um minutinho. Ok. Tá aí, ó, o nosso arquivo. A nossa aula de hoje. Tudo bem. Ok. Então, vamos lá. A gente vai precisar falar um pouquinho de funções de duas variáveis. Certo. Isso por uma questão bem simples. Deixa eu aproveitar e escrever aqui em cima. Acho que aqui mesmo a gente pode fazer uma brincadeira. Ok. Qual foi o tipo de equação que a gente estudou na aula passada? Foram as equações separáveis, né? Eram equações desse tipo daqui, ó. M de T mais a M do Y de T. Y de T. Vezes o Y' de T. Isso. Né? Isso daqui, Y' de T. Y' de T. Aqui tinha um Y de T também, desculpa. Foi. Aqui. Era essa daqui a equação. Isso daqui igual a zero. Né? Por quê? Equação em vermelho assim, fica meio agressiva. Vamos mudar o texto aqui pra isso daqui. Ok. Essas eram as equações separáveis. E a gente estudou bastante, vimos aí a equação logística, o crescimento populacional da terra. Era muito semelhante também a equação do paraquedas, tudo isso aí foi muito usado. O que nós vamos fazer agora é generalizar esse estudo um pouquinho na seguinte situação. Tem exemplos interessantes em que essa função aqui não depende só do T, mas depende também do Y. E essa outra daqui não depende só do Y, mas depende também do T. Aí não é de variáveis separadas, né? Porque aqui ficou o Y misturado com o T, aqui ficou o T misturado com o Y, etc. E aí a gente quer resolver esse tipo de equação também. Esse tipo de equação é importante porque ele aparece, por exemplo, no estudo do campo elétrico. Você quer descrever as linhas de campo, as trajetórias de uma partícula que está sujeita a um campo elétrico, aparece essa situação. Então, não é generalizar por generalizar, é para incluir situações interessantes. E a ideia, então, é fazer isso. Como é que a gente faz no caso que essa depende do Y e essa depende do T? Não são todas as equações que podem ser resolvidas nesse caso. Mas algumas, e algumas muito importantes, podem, e é isso que a gente vai falar. Agora, para isso, a gente precisa falar de função de duas variáveis, né? Então, imagine que ao invés de que a equação aqui fosse assim, ó. Ao invés de ser essa daqui, fosse uma equação assim, ó. Se a equação aqui fosse um M de T, Y de T, Y de T, mais, aqui ficaria um M de T, Y de T, vezes Y'', esse Y' aqui é super importante, né? Vezes Y' de T igual a zero. Poxa, aí como é que a gente resolve uma equação desse jeito? É isso que a gente vai estudar. Essa função, vocês estão vendo aqui, né? Essa função é de duas variáveis e essa aqui é uma função de duas variáveis. Essas são as funções que a gente vai estudar agora, então. Tá bom? Assim? Quer dizer, a gente vai estudar não é para, né, para torturar vocês só, não, né? Aliás, a gente tortura um pouquinho. O professor sempre adora torturar os alunos, mas vocês vão aprender alguma coisa com isso interessante. Tá legal? Ok. Então, lá, funções de duas variáveis, né? Eu tô aqui... Oi? Só um minutinho. Eu tô aqui... Essas explicações é o que eu acabei de falar com vocês. Então, o que que seria uma função de duas variáveis? A ideia é o seguinte. Suponha que eu tenha aqui uma região do plano, do plano XY, eu vou chamar essa região de T, aqui embaixo. E queira descrever o relevo dessa região. Então, o que que eu faço? Pra cada ponto que eu tenho lá da região lá embaixo, eu tenho uma altura correspondente naquele ponto. Então, fica definida uma função, quer dizer o seguinte, pra cada coordenada XY, eu tenho uma altura Z de XY, tá? Que é a altura que a gente tá falando. Como essa altura depende do ponto XY, você diz que essa altura é uma função de duas variáveis, né? E as duas variáveis estão aqui. Então, tá aí. Bom, o que que tá aí de particular nesse caso? Antes, o gráfico de uma função era uma curva, no plano. Agora, o gráfico da função é uma superfície dentro do R3, né? É essa casquinha que você tem aqui, né? Vocês estão vendo uma casquinha que separa a terra do ar, é o gráfico. E, matematicamente, você descreve. É o conjunto dos pontos do R3, que, né, onde o XY tá no domínio, tá lá na região, e o Z é o F de, aqui tá até errado, né? F de XY. Então, o Tzinho aqui tá ruim. Ok. Então, essas são as funções. Ok. E o que a gente vai saber é como estudar o gráfico dessas funções, etc. Falar um pouquinho sobre o comportamento dela. Um fato superimportante é o seguinte, como é que a gente estuda o relevo, ou como é que a gente estuda o gráfico? Uma coisa muito conhecida em cartografia é vocês introduzirem essas linhas pretas que estão aqui no gráfico, ó. O que que tem de particular nessas linhas pretas? São linhas em que a altura é constante, né? Ao longo dessa linha aqui, por exemplo, a altura é, sei lá, 10 metros. Mas é 10 metros em toda a curva. Aí você sobe pra cá, a altura ficou 20 metros. Mas ficou 20 metros pra todos os pontos dessa curva. Essas curvas são chamadas curvas de nível. E como você, num mapa, em geral, você tem uma coisa plana, você representa essa altura usando aqui as curvas de nível. Então, eu peguei daquela figurinha, achatei tudo, tá tudo chato, e ficou aqui as curvas de nível. Então, a gente percebe, por exemplo, essa linha aqui embaixo, que corresponde, parece que corresponde ao nível zero, né? Tá aqui, essa linha correspondente a esse nível. A linha seguinte tá do lado de cá. A linha seguinte tá do lado de cá. E assim por diante. Qual a ideia dessas curvas de nível? Só olhando pra cá, numa situação plana, você percebe que aqui tem um morro, né? Que as curvas de nível estão se acumulando nesse ponto. Então, você diz, puxa, isso aqui é uma cordilheira, um morro que tem aí. E você deduz isso olhando esse gráfico. Tá aqui a descrição matemática dessas curvas. Veja que o gráfico é 3D, aliás, o gráfico é uma superfície dentro do 3D. As curvas de nível, não. As curvas de nível são curvas planas, que estão dentro do domínio da função. É o conjunto dos pontos XY no domínio, em que o f de XY é constante. Essa daqui são essas curvas de nível que estão aí, né? Então, em geral, você diz, não precisa ser necessariamente o relevo. Dado um conjunto do plano, você diz que uma função, o que é uma função definida nesse conjunto? É uma regra que a cada ponto do plano associa um único número do Z. Você indica, assim, F de domínio aqui com a imagem na reta, né? Você indica o domínio contra o domínio da função. Tá bom? Então, essa é a ideia que a gente vai fazer aí. O primeiro exemplo, o exemplo mais simples, é quando o gráfico é um plano com a entrena. Vamos ver como é que fica. Então, a ideia aqui é essa. Suponha que a função seja essa. Um F de XY, ou seja, meio dessa quantidade daqui. Para cada XY, você calcula essa quantidade e tem um único Z que está aqui. Ok? Bom, ele pede para esboçar as curvas de nível dessa função. As curvas de nível é o seguinte. Faça isso que está tudo aqui igual a constante, né? Isola o Y, você vai ter isso daqui. Tá vendo? Nós, isso aqui tudo é igual a constante, passa o 2 multiplicando 2K, né? Passa o Y para o outro lado, né? E fica aqui um terço, três ítimos do outro lado. Enfim, ficou essa expressão. E essa expressão é conhecida, é a expressão de uma, é a equação de uma reta, né? A reta tem inclinação menos um terço e a altura da reta depende do K. Então, por exemplo, vamos ver o nível zero. O nível zero seria a equação, se você colocar aqui o nível zero, ó, você vê o seguinte. Quando o X for zero, o Y é 4 terços. E quando o Y for zero, o X é 4. Então, ela passa por esses dois pontos, tá certo? Vamos ver na próxima, na próxima, no próximo slide, como é que ela fica. Aqui, ó, aqui está o nível zero da função, né? A curva C zero. Passa pelo ponto 4 zero e 0, 4t. Os outros níveis estão aqui, ó. O nível menos 2 está aqui, você faz o K igual a menos 2. E o nível 2 está aqui, o K igual a 2. Henrique, fala um pouquinho mais alto. Eu não sei se quer dizer só para mim, mas a tela está branca. Eu não estou vendo nada aí. Oi? A tela está branca? Está branca. Ela ficou branca agora ou estava branca desde o início? É quando você mudou de página. Ah, voltou agora. Agora voltou. Ah, não. Desculpa, porque ela demora um pouquinho para carregar, sabe? Ah, bem. Voltou então, né? Voltou. Não, está ótimo. Está tudo normal. Está tranquilo. Ok. Então, está bom. Você acompanhou aí agora? Deixa eu repetir a explicação para você. A gente tinha visto no slide passado que a curva de nível 0 passava por esses dois pontos. Então, essa é a reta que passa por esses dois pontos. Se o nível for 2, a reta é essa daqui. E se o nível for menos 2, a reta é essa daqui. Aí eu tentei representar isso aqui no 3D. Até eu não consigo ver essa figura. Eu estou brincando. Mas é uma figura muito chata de ser vista, porque um plano dentro do R3 é um pouco complicado. Mas olha só. Essa reta que está aqui, essa reta que está aqui, é essa mesma daqui. Passa pelo ponto 4, 4 terços. Isso está bem na frente dos eixos. Os eixos estão representados lá no fundo, em marca d'água. Está vendo? O eixo Z, o eixo X e o eixo Y. Eles estariam atrás do plano. O que está na frente do plano é a parte aqui do 4, que é isso daqui. Ou a partir do 4 terços, que é isso daqui. Essa reta aqui em cima é essa reta aqui do nível 2. Essa reta aqui do nível 12. E essa reta aqui embaixo, é essa reta daqui do nível menos 2. São todas retas paralelas. E aí a gente conclui que o gráfico da função é um plano. Tá bom? Então é uma ideia boa. Depois vocês podem tentar visualizar melhor o que está acontecendo. É uma figura difícil de ser vista. Mas enfim, nesse caso, em que você tinha uma função muito simples, né? As curvas de nível eram retas. Ok. Agora vamos ver essa função aqui. X2 mais Y2. Essa é a generalização da parábola, lá no caso do plano. E aí então, como é que ficariam as curvas de nível e o gráfico dessa função? As curvas de nível são fáceis, né? Você iguala isso aqui a uma constante e aí conclui. Se a constante é negativa, dá vazio o conjunto. Se a constante for zero, dá um único ponto. E se a constante for positiva, então é um círculo de raio raiz de cá. Puxa, eles estão representados aqui, ó. De nível 1, né? De nível 4, no nível 4. E no nível 9, que seriam essas curvas aqui. Agora, por aqui você percebe. O nível está aumentando, né? Aqui na origem deve ser um poço, né? Uma coisa que está diminuindo aí as coisas assim. Aí você coloca isso daqui. E faz, por exemplo, o gráfico da função ao longo do eixo y. Então, você faz 0y, tá? Que é o longo do eixo y. Como é que é o gráfico da função? y ao quadrado. y ao quadrado. Então, se você juntar essas duas coisas, esse corte vertical com os cortes daqui que são horizontais, dá para ter uma ideia do gráfico da função. É um paraboloide, né? Ou, então, se você pensar, é uma parábola de rotação. Em torno do eixo oz. Puxa, está aí direitinho, isso aí é tranquilo, né? Ok. Agora, por que que curva de nível é importante para a gente? O que que elas têm de interesse para as nossas equações? É claro que elas têm algum interesse, senão a gente não estaria aqui. Então, eu estou lembrando o seguinte. Nós não vimos exatamente a equação do paraquedas, mas é muito parecida com a equação logística. A gente viu lá que a solução da equação logística era muito parecida com isso daqui. Em vez do mi, era o s, que era de capacidade ambiental de sustentação, né? E tinha uma outra, aqui também era 1 sobre 2s, se eu não me engano. Mas era essencialmente desse jeito. Era uma solução implícita. Você obtinha as coisas desse jeito. E isso aqui tem tudo a ver com curva de nível pelo seguinte. Considere a função de duas variáveis dadas por isso daqui. Essa é uma função de duas variáveis, né? A gente trocou o x aqui pelo t só para fazer referência ao tempo, mas é uma função de duas variáveis, t e y. E, surpresa, a solução que a gente tinha é uma curva de nível dessa função. Uau! Então, curva de nível já apareceu no caso das equações separáveis. As soluções são dadas como curvas de nível, né? É outra maneira de você dizer que ela é dada implicitamente por causa disso, porque você não isolou o y daqui, né? Então, está aqui o gráfico, né? Isso aqui seria a capacidade de sustentação ambiental. E essa aqui seriam as populações mundiais nessa situação. Dá, inclusive, para você fazer o gráfico dessa função. É um gráfico muito complicado, porque ali no ponto y igual a ni, o logaritmo zero não está bem definido, né? Então, tem uma singularidade aqui. Mas você resolve desse jeito. Então, daqui a gente percebe a importância das curvas de nível para as equações que a gente está querendo. Tudo bem? Ótimo. Mais um slide. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho, porque talvez demore um pouco para carregar. Ok. O próximo assunto é, então, derivadas parciais. Deixa eu tirar a minha... Agora vocês estão vendo, tem aí as derivadas parciais. O que significa isso? Vamos voltar um pouquinho naquele slide anterior. E pensar o seguinte. Oi. Perdão. Aqui, ó. No slide anterior, essa é a função. Ok? Você pode pensar o seguinte. É uma função de duas variáveis. Eu posso derivar isso com respeito a t, por exemplo. Se eu derivo com respeito a t, tudo isso aqui some e fica b sobre i. Então, é uma derivada. E eu posso também derivar com respeito a y. Eu mantenho o t constante, teríamos com respeito a y. Quando eu derivar isso com respeito a y, essa daqui some, porque essa é constante. E essa derivada com respeito a y é um pouco chata, mas dá para fazer. Não tem problema nenhum. Então, dado uma função de duas variáveis, eu posso derivar com respeito a uma e derivar com respeito a outra, como eu sempre fiz na vida, derivando, fazendo a derivada ordinária. A derivada ordinária significa a derivada com respeito a uma variável. Então, sim, vamos voltar aqui nas derivadas parciais. Deixa eu tentar voltar aqui. Aqui eu prefiro para ficar um pouquinho mais aqui. Assim, eu acho que está bem. Ok. Então, o que vai acontecer? Eu pego uma função de duas variáveis e defino a derivada parcial com respeito a x. que eu indico que o f é subíntese x, é a derivada ordinária dessa função com respeito a variável x. Vocês percebem que o y aqui está fixo. O y aqui está fixo. Você vai derivar com respeito a x. Esse aqui é um quociente de Newton com respeito a x, etc. E posso também derivar com respeito a y. Aí o x aqui fica fixo e o y muda. Esse é o quociente que está lá. Então, derivadas parciais não tem segredo nenhum. A derivada parcial é derivar ordinariamente em relação a uma variável ou em relação a outra variável. Se vocês preferirem... Deixa eu dar... Assim, então, aumenta a tela um pouquinho. Vou... Se vocês preferirem, vocês podem pensar assim, né? O que é a derivada parcial com respeito a x? Você considera a função f de x, que é assim, mantendo o y fixo. E deriva essa função. Também com respeito a y. Você considera essa função com x fixo e deriva com respeito a y. Pronto. Isso não tem... Não tem segredo nenhum, né? Vamos ver como esse exemplo funciona nessa situação aqui. Em que eu vou pegar uma função em que uma variável é bem assimétrica em relação a outra. Não é, por exemplo, aquela x2 mais y2. Porque derivar com respeito a x e derivar com respeito a y é tudo praticamente a mesma coisa. Aqui eu escolhi uma função que é y elevado a x. Por definição, y elevado a x é assim, ó. E elevado a x é livre de y. Então, o y não tem que ser positivo. Tem que estar no domínio da função ln. Então, a base é sempre positiva. E o x não. O x pode ser qualquer. Se eu fixar o x, né? Isso aqui é a expressão potência comum, né? y elevado a 2, y elevado a pi. É uma função da variável y bem conhecida. Mas se eu fixar o y, eu estou derivando um exponencial. O y elevado a x, né? A base é y e o x é o exponencial que está aí. Então, são derivadas bem diferentes. Vamos derivar agora com respeito a x. Vamos derivar com respeito ao expoente. Então, você vai derivar isso aqui com respeito... Derivar isso daqui com respeito a x. Está aqui. É a exponencial vezes a derivada da interna. Então, a derivada da interna com respeito a x aqui é só o ln de y. O resultado, então, fica esse. Que você volta e escreve assim, né? Tá bom? Então, essa é a derivada com respeito a x dessa função. E qual seria a derivada com respeito a y? Nenhuma coisa, né? Você vai derivar essa expressão que está aqui em cima com respeito a y. Agora, com respeito a base, né? É a derivada agora, a derivada ordinária, né? Você deriva o ln, a derivada do ln é a própria. Você vai derivar isso aqui com respeito a y. Como é que fica? x sobre y, que é a derivada do ln é 1 sobre o y, né? Aí, você... O y cancela aqui, ó, né? Fica... Isso aqui é o elevado a... É o y elevado a x. Y elevado a x divididos por y. Y elevado a x menos 1. Que é a derivada que a gente já conhecia sempre, né? Por exemplo, se o x for 2, a derivada disso com respeito a x é 2 vezes o y elevado a 1. Essa é a derivada ordinária. Então, não tem problema nenhum. Tá bom? A derivada... A derivada é bem tranquila. Mas esse exemplo tem uma curiosidade legal. Que é a seguinte. Bom, eu derivei com respeito a x, derivei com respeito a y, tá ótimo. E eu percebo que a derivada com respeito a y é uma função também de duas variáveis. Tá aqui uma função de duas variáveis. E como função de duas variáveis, eu posso... Uau, né? Eu sou compulsivo, né? Eu vejo uma função e eu já logo derivo. Sem perguntar por quê, né? Então, eu posso derivar essa função com respeito tanto a x como a respeito a y. E isso dá origem ao que a gente chama das derivadas parciais segundas. Então, eu posso derivar o fy com respeito a x e posso derivar o fy com respeito a y. E as notações são essas, tá vendo? F de y, x, derivei primeiro com respeito a y, depois com respeito a x. E o f de y, y, derivei com respeito a y, derivei com respeito a y. Tá bom? Tá direitinho. Então, a gente tem esse diagrama aqui, que é um diagrama bem interessante. Essa função é de duas variáveis. Tem uma derivada com respeito a x e uma derivada com respeito a y. Ótimo. A derivada com respeito a x pode ser derivada com respeito a x e com respeito a y. Tá bom? Então, fica o f de x, x, f de x, y. E, analogamente, para a derivada com respeito a y. Pode ser derivada com respeito a x e pode ser derivada com respeito a y. Então, as derivadas segundas são quatro derivadas. Cada derivada pode ser derivada com relação a duas variáveis. Então, você tem esse diagrama. Essa daí, então, são as funções, são o diagrama formado pelas derivadas segundas. E tem uma coisa gozada, que é a seguinte. Vamos fazer essas derivadas segundas em relação a essa função que tá aqui. Certo? Essa função que tá aqui. Tem aqui as derivadas. Elas são feitas como foram feitas lá em cima. Você vai derivar essa daqui com respeito a x. O que significa? Eu vou pegar o fx, que tá aqui, e derivar com respeito a x. Então, tá aqui. Derivar com respeito a x. A gente já derivou, e só tem o ln aqui. O ln sai da derivada, fica a derivada do y elevado a x com respeito a x. Então, fica o ln ao quadrado. Essa é a derivada. Agora, eu vou derivar com respeito a y. Essa daqui com respeito a x. Aqui, tem uma regra do produto, né? A derivada dessa com respeito a y, vezes essa, mais a derivada dessa com respeito a y, vezes essa. A derivada dessa com respeito a y, a gente já fez. Tá aqui, ó, né? A derivada dela com respeito a y, é isso daqui. Aí, se você junta toda essa brincadeira, fica isso daqui. É só juntar, não tem problema nenhum. Ok. Então, já tem essas duas primeiras, que corresponde a essa e a essa. Agora, vamos fazer as outras duas. Vamos fazer o fy, x. Lembra que é o fy, é isso daqui. Então, eu vou derivar essa com respeito a x, e depois com respeito a y. Vamos ver com respeito a x. De novo, agora, aqui é uma regra do produto, né? É a derivada dessa com respeito a x, vezes essa, mais a derivada dessa, vezes essa. Aí, se você fizer, a gente já derivou isso aqui com respeito a x, né? Como é que fica? Fica isso aqui elevado a menos... Essa daqui com respeito ao expoente, né? Fica ela vezes o ln de y. É semelhante a esse daqui. É semelhante a esse daqui. Eu vou derivar com respeito a... Vamos ver aqui de novo. Eu tô derivando com respeito a x, né? Então, é semelhante a essa daqui. Fica y elevado a x, ln. Só que aqui, o y elevado a x menos 1, fica y elevado a x menos 1, vezes o ln. Tudo isso vezes o y, mais essa derivada, vezes o outro, tá direitinho. E, analogamente, pra essa outra. É só fazer a conta que tá tudo direitinho. Aí, uma vez que tá montado as coisas, olha que interessante aqui. Aqui vale a pena a gente enfatizar, né? Esse valor aqui, vamos botar em vermelho, porque agora vale a pena... Espera aí, deixa eu colocar tudo em vermelho pra gente ficar bem certinho. Esse valor é idêntico a isso. Uau! Que surpresa, interessante, né? A gente começou com uma função em que as variáveis eram muito assimétricas, né? Uma variável mudava de maneira bem diferente da outra, etc. No entanto, quando a gente faz a derivada cruzada, a derivada mista, que a gente chama, dá idêntico. Olha que coisa curiosa, né? É surpreendente, né? É assim, nesse exemplo, e não é coincidência, né? Ok? A gente diz que as derivadas mistas sempre comuns. As derivadas mistas sempre comuns. Então, se você, gênero a gente olhar aqui agora, esse é um teorema super importante dali, né? Você tem um retângulo onde está definida uma função e você sabe que existem as derivadas com respeito a x, a y e a xy. E todas são contínuas. Isso aqui é importante. Então, daqui já dá pra concluir. A outra, você tinha f de xy. A outra, que é o yx, existe e é igual. Poxa, então tá tudo bem aí, a brincadeira tá indo direitinho aí na que a gente tá fazendo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir a nossa... A gente vai usar esse fato muito... de maneira muito decisiva lá nas equações que a gente vai estudar. Bom, eu vou fazer um... Oi, pois não, João? Uma dúvida que eu fiquei... O que o teorema quer dizer quando ele afirma retângulo D com A, B, C, D? Eu não entendi bem aquelas letras. O que significa? Ah, não, não. Isso daqui significa o intervalo AB, cartesiano, o intervalo CT. Protudo cartesiano de dois intervalos. Você não lembra como fazia isso lá no... Deixa eu tentar fazer aqui uma brincadeira. Deixa eu escolher aqui um canto bem... Ops... Vamos supor que aqui eu tenha os eixos. Assim, né? E eu marque um intervalo aqui. Ok. Ok. Esse daqui, essa letra aqui é o A, aqui é o B. O intervalo aberto AB é esse intervalo aqui. Tá bom isso? Ok. Então, agora vamos pegar do lado de cá o intervalo CD. Opa. Deixa eu ver se eu consigo colocar as letras aqui, porque vai ficar melhor. Aqui é o A. Ah, bandido. Ele... O... Opa. Aqui é o A. O Ops. E o A não está aqui. O A... Deixa eu tentar colocar aqui o... Pois ele some. Não aparece o A. Enfim, desculpa. Vamos deixar sem o A aqui. E... Vamos supor isso daqui. Aqui está o AB e aqui está o CD. São essas duas coisas que estão aí. O que seria o produto cartesiano? O produto cartesiano é o seguinte. É você considerar a reta que passa por aqui. Opa. Deixa eu ver se é a reta que passa por aqui. É diferente. A reta que passa por aqui. A reta que passa por aqui. E a reta que passa por aqui. Ops. Tá. E pegar agora a reta que passa por aqui e passa por aqui. O que que é esse D igual a AB cartesiano CD? É esse conjunto que está aqui no meio. É o produto cartesiano dos dois intervalos. É o intervalo aqui embaixo. AB cartesiano intervalo CD do lado de cá. Daí esse retângulo. Entende? Então isso significa o produto cartesiano dos dois intervalos. A gente vai usar muito essa anotação. Essa daqui está ótima, né? Acho que agora você entendeu. Então a função está definida aí e é as derivadas parciais são contínuas. Aí a outra existe e tal. Essa daí está bom. Olha, foi uma boa pergunta porque essa anotação parece muito usual mas muita gente não conhece. Então é um produto cartesiano. Ok. Então vamos lá. Vamos seguir. agora a gente vai falar um pouquinho sobre lembrar a regra da cadeia. A regra da cadeia vocês se lembram, né? Deixa eu escrever aqui de novo. Eu estou adorando essa brincadeira dos textos aqui porque ela ajuda a gente a entender. Vamos escolher a cor preta. Lembra como é que eram as equações separáveis? N de E mais e aqui aparecia o N do Y de T opa o Y de T e aqui aparecia o Y' opa Y' de T e o que era importante? Isso aqui igual a zero. O que era importante é que aqui tinha uma regra da cadeia N de Y de T Y' uma linha de T está multiplicando pela derivada da interna e isso fez toda a diferença no que a gente vai estudar lá. Então a ideia é a gente ver como é que a regra da cadeia funciona em duas variáveis. Uau! Então é um ponto importante, né? Ok. Então como é que funciona aqui a regra da cadeia em uma variável? A essência das coisas é a seguinte eu vou tentar bem em breve aqui para a gente não conseguir alcançar aqui tem o gráfico da função certo? Aqui você faz a equação da reta tangente então está aqui o gráfico da função a função vai daqui até lá e eu vou supor aqui a equação da reta tangente é o G' no ponto X' G' a derivada que multiplica X menos X' essa equação da reta tangente e aí você vê o seguinte qual é o erro em aproximar o gráfico da função pela tangente está ilustrado aqui essa diferença e está escrito aqui essa diferença então está aí o erro cometido é claro que o erro você nunca conhece se você conheceu o erro não tem erro mas o erro você estima essa é a ideia de estimar o erro e uma maneira muito conhecida de estimar é comparar com uma coisa conhecida nesse caso eu suponho isso aqui conhecido e quero ter uma ideia desse tamanho aqui desse tamanho aqui então essa é a brincadeira como é que isso funciona vamos supor o seguinte deixa eu voltar aqui para os textos eu vou supor agora que esse quociente aqui seja uma coisa assim seja uma coisa por exemplo vamos supor que seja um dividido por dois isso daqui é igual oito assim eu vou supor que esse quociente seja meio se esse quociente for meio o que que significa que o erro é metade dessa distância tá bom isso depois eu passo isso aqui multiplicando o erro é metade dessa distância se isso aqui for um terço significa que o erro é um terço desse daqui como esse de baixo é conhecido eu tenho uma ideia do que tá aqui em cima em geral não é bem como se diz não é bem igual vou escrever de novo aqui uma coisa assim um dividido por dois um dividido por dois e aquele de lá é menor do que isso daqui assim oi não é assim exatamente esse daqui esse é menor do que isso essa aqui é a estimativa então se você multiplicar o erro é menor do que meio o erro é menor do que um terço o erro é menor do que um quinto se isso for um quinto quando você faz isso no caso desse erro olha só o que que acontece você faz aqui esse produto ficou isso daqui esse é um igual ao erro tá certo aí o que que você faz claro você olha esse quociente daqui e diz caramba eu já conheço esse quociente antes o limite disso aqui com x tendendo a zero é a derivada então vou fazer o limite disso aqui tendendo a zero no limite olha quanto é que dá essa brincadeira o limite dá zero porque isso aqui é exatamente essa derivada então qual é a caracterização desse erro aqui em cima desse erro aqui se você comparar fizer o erro e comparar com essa quantidade conhecida com essa quantidade conhecida no limite dá zero o que significa dizer o seguinte no limite esse de cima é muito 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 menor do que esse aqui de baixo se esse limite desse meio no limite esse de cima seria metade do de baixo se fosse um terço um terço e assim por diante se dá zero é porque o negócio é mesmo muito pequeno então você pode escrever assim o que que caracteriza a reta tangente a reta tangente você caracteriza assim você caracteriza como sendo isso daqui o que que é a reta tangente é a única reta é a única reta que aproxima melhor a função aproxima melhor em que sentido o erro entre as duas tem a propriedade de que no limite esse erro daqui é zero e se vocês elaborarem um pouquinho esse argumento é se e só se então se é a reta tangente o erro vai a zero e se o erro for a zero é a reta tangente não tem dúvida tá legal então isso aí é que é a caracterização disso daqui e agora como é que fica a reta tangente a reta tangente quer dizer como é que fica a regra da cadeia nesse caso vamos usar essas coisas na regra da cadeia então vou supor aqui olha eu tenho uma função na variável t que vai para x e tem a função que vai da variável x para o y que é o g de x e faço a composta ok eu vou supor que essa é a derivada e essa também e vou olhar agora como é que funciona a derivada da composta ok então vou usar essa anotação eu vou chamar o x igual a h de t e o x zero igual a h de t zero que é onde eu vou calcular a derivada da função tá bom então quem é o g de h de t é o g de x eu uso essa expressão que está aqui ó eu uso essa expressão e cheguei nesse resultado daqui aí eu volto a usar h de t e fico com esse resultado ok agora eu passo esse para o outro lado esse para o outro lado e divido esse para o outro lado e faço essa divisão por que que eu fiz isso esse é o quociente de newton da composta né a composta no ponto t a composta no ponto t zero dividido por t menos t zero gente olha do lado de cá o que que aconteceu ora se eu passo isso para o lado de lá e divido esse número aqui que é a derivada está constante e essa daqui é o quociente de newton do h então quando eu derivo quer dizer quando eu passo o limite com t tendendo a t zero nessa igualdade esse aqui vai entender a derivada do h no ponto t zero uau olha a regra da cadeia aí né h' no ponto t zero a g' no ponto t zero desculpa vezes h' no ponto t zero tudo que a gente precisa é saber como é que isso funciona aqui agora esse limite aqui tem que dar zero né ok o que que a gente já sabe a gente já sabe que isso aqui está essa derivada vamos adiante um pouquinho ok opa viu que demorou um pouco para carregar a página e de fato tem que esperar um pouquinho aí para para que vocês vejam o que está acontecendo então eu já sei que esse limite daqui é o h e já sei que esse aqui de cima quando eu multiplico e divido por esse negócio multiplico e divido esse daqui fica assim que na notação do x fica desse jeito e esse aqui fica na notação do t como a função h é derivável ela também é contínua então o que que acontece o h de t tende a h de t zero então fazer esse limite com t tendendo a t zero é o mesmo que fazer esse limite com x tendendo a x zero ora esse limite aqui dá zero então tudo isso vai dar quanto? vai dar zero e daqui a regra da cadeia de 20 poxa é conhecido vocês já já viram essa expressão mas qual é a novidade aqui? é que você constrói a regra da cadeia usando aquela propriedade incrível de que a reta tangente é a reta que melhor aproxima o gráfico da função naquele sentido que o resto é muito muito pequeno comparado com com a distância x menos x zero agora sim a regra da cadeia em duas variáveis vamos ver como é que é bom está aqui o gráfico da função está aqui o gráfico da função está aqui uma reta ali que tem um ponto p zero e um ponto p diferente de p zero aqui eu vou subir essa reta aqui para cima vai ficar aqui esse negócio e eu vou querer agora o plano tangente o plano tangente é o análogo da reta tangente uau então agora agora é um plano e qual é o plano tangente o plano tangente é aquele que melhor aproxima a função a menos de um erro que é um infinitesimo então qual é o plano que eu vou usar o plano que eu vou usar é esse daqui esse daqui é o plano e esse daqui é a condição de que o resto tende a zero então veja a função isso aqui é a equação de um plano aqui é o coeficiente do x aqui é o coeficiente do y e aqui está o resto está o resto esse resto com essa propriedade caracteriza esse plano é o único que tem essa propriedade e a surpresa é o seguinte quem que deve ser o coeficiente do x não é a derivada parcial com respeito a x e quem é o coeficiente do y é a derivada parcial com respeito a y poxa aquelas derivadas parciais aparecem aqui de forma bem decisiva eu vou pedir desculpas a vocês está tendo uma interferência externa aí mas a gente tem que tem que viver com essas coisas ok então essa é a regra da cadeira e agora eu vou querer quer dizer essa é a o plano e agora eu vou a derivada da composta então o que seria a composta eu tenho lá o gráfico da função tenho aqui embaixo uma curva uma curva que depende do ponto x de t y de t e eu vou fazer a composta da função com essa curva está aqui aqui está a curva e aqui está esse azul aqui em cima é a função composta com essa curva aqui embaixo a função composta isso é uma curva em cima do gráfico da função em cima do gráfico da função e o que eu quero saber agora eu quero saber a derivada dessa função que é a inclinação dessa reta tangente tá bom hoje está um pouquinho é muita novidade junta mas está eu acho que está a gente está acompanhando aí então exatamente como antes eu vou fazer agora usar aquele plano tangente eu vou fazer o f de p de t o p de t é aqui o p no ponto x0 t0 x0 y0 fica assim aqui fica x menos x0 y menos y0 e ficou essa expressão agora eu volto para a variável t volto para a variável t tá bom ok aí eu passo esse para o lado de lá e divido por t menos t0 olha só que coisa que coisa interessante eu vou marcar isso daqui marcar isso daqui esse é exatamente o análogo exatamente o análogo que a gente viu antes com aquela função deixa eu voltar no gráfico anterior oi tá aqui exatamente o análogo oi desse daqui vou marcar de novo aqui esse é o quociente de newton da função ficou assim a menos do erro que tá aqui agora vamos lá em duas variáveis o que que vai acontecer em duas variáveis vai ficar assim ó o quociente de newton vai ser agora duas coisas porque tem duas variáveis a menos do resto e sendo que essa derivada aqui é muito simples né aqui quando t tende a t0 uau derivada com respeito a x quando t tende a t0 derivada com respeito a x e a ideia agora é tentar controlar isso daqui o erro nessa estimativa mas é exatamente como o erro da outra também ó o que que eu vou fazer eu vou multiplicar e dividir por essa expressão essa daqui tende a 0 e essa daqui tende a pn então aquele erro tende a 0 e uau fica aqui a derivada a derivada da composta como é que eu derivo essa função né f de p de t a derivada fica a derivada com respeito a x nesse ponto vezes o x a derivada com respeito a x nesse ponto vezes o y essa é a finalmente a derivada da função eu ainda vou passar do tempo dois minutinhos só para ilustrar a vocês como é que a gente usa isso qual é o motivo tem mais dois minutinhos só para a gente ver talvez o melhor aqui também fosse a gente escrever uma coisa assim deixa eu escrever aqui para ficar mais 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 correto vai ficar vamos voltar a cor preta porque aqui ó quem é a derivada né a derivada f eu vou fazer assim de x de p f de x de p y de p eu vou derivar isso daqui ó qual a derivada dessa função a derivada dessa função fica assim o f sub índice x no ponto x de t a y de p fica nesse ponto vezes o x linha de t mais o f sub índice y sub índice y no ponto x de t no ponto x de t y de t fechou vezes y linha de t então o que que significa qual é a derivada da composta é a derivada dessa com respeito a x vezes a derivada de x com respeito a t mais a derivada dessa com respeito a y vezes a derivada do y com respeito a t essa é a regra da cadeia então em duas variáveis né e ela tem tudo a ver com equações que a gente vai fazer e o tudo a ver significa o seguinte ó suponha por exemplo que eu queira resolver é essa equação aqui está o m vamos fazer de novo né aqui está o m e esse m depende tanto do y como do t e aqui está o m que depende tanto do y quanto do t e agora como é que a gente resolveria essa equação né a equação é dessa forma dessa forma daqui e ela lembra muito a regra da cadeia que a gente acabou de ver né já lembra muito essa regra da cadeia porque a gente vai supor o seguinte se o x de t for igual a t essa derivada é 1 então olha só o que está acontecendo aqui a derivada aqui é igual a 1 e aqui fica a outra derivada então isso lembra a regra da cadeia né então a pergunta é se você olhar aqui a regra da cadeia esse seria o m e esse aqui seria o m então ficaria o seguinte a pergunta é será que existe uma função e se eu derivar com respeito a t dá essa e se eu derivar com respeito a y dá essa se tiver se tiver olha a derivada da composta vai ficar o f subindo ct vezes a derivada do t com respeito a t que é 1 mais a derivada com respeito a y vezes o y1 esse aqui é o m esse daqui é o m uau deu zero a equação que está lá e aí o que que significa significa que a solução da equação a solução da equação é o seguinte se a derivada dá zero quem que deve ser a função oxe constante né é só isso é o que tem que ser aqui né ok o Matheus está dizendo que vai ter que sair mas a aula vai ficar gravada não tem problema nenhum vocês vão olhar lá depois então olha só se a derivada é zero porque a função é constante então qual é a solução a solução dessa equação super estranha que está aqui a solução é o seguinte f de t de t igual a constante surpresa uma curva de nível da função hoje então hoje a gente começou a falar de equação são funções de duas variáveis falando de curva de nível de derivada parcial usamos a derivada parcial para falar do plano tangente usamos o plano tangente para falar das regras da cadeia em duas variáveis e usamos a regra da cadeia em duas variáveis para resolver uma equação difícil que foi essa daqui de cima é muita coisa nessa aula eu acho que vocês vão ter que estudar isso aí com mais detalhe com mais direitinho mas vocês perceberam o seguinte não é gratuito a gente tem muito o que aprender com essas funções e muito o que usar essas funções no caso de equação diferenciada tá bom tudo bem passou um pouquinho aí do tempo mas eu acho que valeu a pena a gente comentar aí o que está acontecendo ok o João Santana está perguntando sim sim ele está perguntando pelos gabaritos das listas vão aparecer na semana que vem João na semana que vem o gabarito da lista vai aparecer mas não o da tarefa a tarefa é muito simples eu acho que não tem problema nenhum mas vai estar na semana 3 o gabarito da lista da semana 2 então vai ter uma lista nova o gabarito da lista anterior e a tarefa da semana correspondente ok podemos desligar então o João ainda está digitando alguma coisa deixa eu ver o que está acontecendo aqui então está ótimo tudo certo assim que for possível coloco a aula disponível para vocês e até a semana que vem terça-feira a gente começa a nova semana um abração para todos e até logo a próxima tchau tchau tchau